Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais remoto da UFAM. Hoje estamos na aula, acredito que no vídeo 16, só que 17, mas aqui está 18, ignorem isso aqui, tá? Porque ela seria 18 no curso normal, mas eu resolvi tirar uma das aulas de laboratório por uma questão até de tempo, já que o tempo da Zera é mais curto do que o período normal, era uma aula sobre estruturas de dados com travas, com correntes, era uma aula legal, mas ela não faz parte exatamente da Imenta, era um conteúdo extra relacionado, mas não obrigatório, que eu achava legal fazer, mas é a vida, né? A gente está com pouco tempo, já estamos chegando no Natal, para quem está aqui na área, né? Quem está vendo isso no futuro, ignora essa parte, porque senão ele pertence, né? Na aula de hoje, a gente vai falar de um negócio interessante, de uma coisa que vai facilitar a vida de vocês no futuro, que é outra forma de se implementar a exclusão mútua, de outra ferramenta para implementar os seus programas concorrentes, que são os semáforos. A gente vai ver o quê? São vários vídeos, essa aula, como vocês podem olhar aqui em cima, tem um monte de coisa, né? Ainda bem que não está dando para ver aqui no canto, que está mal feito, ele está esticando, eu tenho que diminuir depois isso. A gente vai ver como tratar exclusão mútua com semáforos, e vai ver tanto semáforos binários quanto semáforos de ordenação, vamos ver também como implementar o produtor consumidor, que a gente já viu na aula anterior, na aula de variáveis de condição, como implementar ele com semáforos, ou seja, vamos mostrar o que tem parecido, o que tem diferente na implementação, e vou mostrar outros problemas novos, olha que bacana, vou mostrar o problema do leitor e escritor, que é um pouco diferente do produtor consumidor, vou mostrar um problema clássico, que é o jantar dos filósofos, e vou dar um outro exemplo, que é supressão de threads, ou seja, como usar semáforos para supressão de threads, ou seja, vou mostrar aspectos interessantes do uso de semáforos, que teriam que ser implementados de forma diferente, caso você usasse variáveis de condição e mutexes, ou locks. Então vamos lá. O que é um semáforo? Para a gente começar. O semáforo, pensa nele como um strut, um objeto, que é um número inteiro, tem um valor lá dentro que é um número inteiro, que esse valor só pode ser manipulado por duas funções, se você pensar em orientação ao objeto fica até mais fácil. É uma classe que tem dois métodos públicos que você pode mexer num valor inteiro dentro dela, o método weight e o método pulse. Vocês já devem estar pensando, porra, isso parece as outras coisas que a gente viu, né? Quando a gente viu o lock tinha dois métodos, quando a gente viu o variável de condição tinha dois métodos. Aqui a gente tem dois métodos também. Uma coisa interessante do semáforo, e que diferencia ele dos locks e das variáveis de condição, é que a inicialização, o valor inicial do semáforo, vai dizer como é o comportamento dele, e ela acaba sendo importante. Então, essa função aqui, esse aqui, ó, eu incluo, tá, semáforo.h, né, semáforer. Declarei aqui uma variável do tipo semáforo, iniciei ele. Ponteiro pro semáforo, né, aqui o endereço dele. Um valor zero, que é um parâmetro que diz se esse semáforo, são várias threads do mesmo processo, ou se tem processos compartilhando memória. Então, nessa disciplina, isso aqui vai ser zero sempre, então só ignorem. E aqui o mais interessante, que é o valor que o semáforo vai ser iniciado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o semáforo vai ser um objeto, e ele tá sendo inicializado com o valor 1, tá. Eu falei, é um objeto que tem um valor inteiro. Legal. Então, como é que esse valor se relaciona com as duas funções, as duas principais interfaces do semáforo, que é o wait e post. Então, tem aqui, ó, um pseudocódigo que dá a semântica do wait e do post. Vamos olhar o wait primeiro. O wait, num semáforo, faz o quê? Pega o valor do semáforo e bota, é, menos um, né, então é uma coisa tipo essa, semáforo menos menos. Tá quase bonito, né, e caso o valor tenha ficado negativo, ele faz um wait, né, ou seja, ele vai bloquear e vai ficar esperando. Como se tivesse uma variável de condição, né, na variável de condição é a mesma coisa, você fala, dorme aí, porque você vai esperar alguma coisa acontecer. Então, na prática, olha só, ele diminui o valor, e só se esse valor ficar negativo, ele vai, é, bloquear. Certo? Se não ficar negativo, ele não vai bloquear. Agora, o contrário, o post. O post, ele faz um S mais, mais. E, se tiver threads esperando, ou seja, se alguém fez o wait, ele acorda uma thread que tava esperando. Em ordem ou não em ordem, vai depender da implementação, tá? Tem implementações que ela vai ser uma fila, tem implementações que ele acorda um cara aleatório, tá? É, então, ó, coisas interessantes a se ver. Então, aqui, é SS e a corda. Nossa, minha letra tá quase decente. Oh, oh, rapaz. Rapaz, não pode se elogiar assim mesmo nesse... Nesse mundo, né? Vai, diabo. Ok. Ok. Então, ó, ele faz um S mais, mais e acorda alguém, tá? Uma coisa interessante, ele bloqueia somente se o valor for negativo, né? Então, usando esse valor, mais pra frente eu vou explicar, esse valor serve pra contar quantas threads estão esperando, né? Como assim, professor? Como assim? Vamos pensar aqui um caso. O valor tá zero. E uma thread chamou weight, esse valor ficou menos um. E essa thread foi dormir. Se outra thread chamou weight, esse valor vai pra menos dois. E agora tem duas threads esperando. Quanto mais threads forem chamando weight, esse valor vai descendo. Então, esse número, na prática, ele tá dizendo quantas threads estão esperando. E o post vai aumentar esse valor. E se esse valor ficou até zero, sinal que tinha alguém esperando. Aí ele acorda o primeiro da fila, um aleatório. E... E... Que sei. Então vai depender da implementação. Alguns detalhes importantes. Vamos assumir, por enquanto, que isso daqui é atômico. E isso daqui é atômico com relação a esse semáforo aqui. Tá? Ou seja, múltiplas threads podem acessar a chamar weight em cima do mesmo semáforo, que já vai ter exclusão mútua implementada. Tá? Ou seja, o próprio semáforo não é uma sessão crítica na chamada de weight de post. Tá? Outra coisa interessante. Post não bloqueia. Ele não checa se tem post do semáforo. Então você pode chamar post sem... sem ter feito weight antes. Então uma thread que não tem nada a ver pode acordar as outras sem nenhum problema. Parecido com o quê? Parecido com a variável de condição, né? Que tu pode fazer o post sem ter feito weight antes. Né? No produtor consumidor, você fazia, por exemplo, o produtor faz weight em vazio e faz post em cheio. E o consumidor faz o inverso, né? Então aqui é a mesma coisa. Você pode fazer post sem ter feito weight antes. Tá? E como eu falei, o valor do semáforo negativo, ele na prática diz quantas threads estão esperando. Então na prática aqui dentro vai ter um if. Eu faço s mais mais. Se o valor interno do semáforo for menor ou igual a zero é porque ele tava negativo então tem que acordar uma pessoa. Uma pessoa não. Uma thread. Eu tenho esse problema de chamar threads de pessoas na minha vida inteira. Mas é a vida. Eu vou mostrar pra vocês como construir um semáforo binário. Ou seja, um semáforo que vai agir como se fosse uma trava, um mutex. Tá? Então vamos olhar aqui. Se fosse com mutex, seria basicamente eu inicializo o mutex, dou weight no mutex primeiro e faço um post pra esse mutex acordar. Então ó, aqui dentro eu tenho uma sessão crítica e esses caras devem bloquear. O que que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que o primeiro cara entre e bloqueie outros até que ele saia. Certo? Ou seja, se entrar um não entra mais ninguém. Sabendo disso, qual valor você acha que esse semáforo tem que ser inicializado? Pense um pouco agora. que valor que eu tenho que botar no semáforo inicialmente pra ter o seguinte comportamento. O primeiro cara que fizer o wait vai conseguir entrar e todos os outros vão bloquear até que tenha um post. Pausa isso pra estar na dúvida. Pensa bem. Isso daqui é o pulo do gato de como funciona pro semáforo. Se você entender isso, você vai entender o próximo a ver e você vai entender tudo. E vai ver como ele é outro. bom, não vou ficar aqui gastando tempo de vídeo, né? Porque, né? O valor que você colocar aqui tem que ser o valor 1. Por quê? Então, vou botar aqui uma... Vamos botar aqui. O semáforo é 1. Se uma thread vem e chama sem wait, esse valor vai pra 0. Se o valor foi pra 0, olha o que acontece. Ele só vai esperar se ficar negativo. Não tá negativo. 0 não é negativo. Se alguém algum dia falou pra vocês que 0 é negativo, essa pessoa mentiu. Essa pessoa quer o seu mal. Você afaste dessa pessoa. 0 não é negativo. Então, a primeira thread que se chamar sem wait, ela vai conseguir entrar na seção crítica. Se chegar uma outra thread, ela vai fazer S menos menos de novo, vai virar menos 1 e ela vai dormir. Uma thread T2. E só vai acordar quando? Quando a primeira thread é chamar post e esse valor vai pra 0. E ele vai... Opa! Tinha uma thread esperando, vou acordar ela. Aí assim, T2 vai sair, entrar na seção crítica e botar em 1, liberando novamente pro próximo cara que quiser entrar na seção crítica. Então, reparem. O que a gente fez é pegando o semáforo e inicializando ele com 1, ele funciona exatamente igual a um mutex, uma exclusão mútua, uma trava, um lock, né? Então, esse valor 1 faz o que? Faz com que quando o semáforo tá desocupado, uma thread consegue entrar e transformar ele em 0. Se outra entrar, vai transformar em menos 1, aí para de funcionar. Então, ó, aqui tem uma versão mais bonita dessa coisa que eu fiz, né? O valor é 1. A primeira thread chamou wait, esse valor foi pra 0 aqui. Aí, vamos dizer, ela foi interrompida, entrou uma thread 2. Ela também chamou wait, o valor foi de 0 pra menos 1. Ó, se o valor do semáforo é menor que 0, ela vai dormir. Pronto. Aí, tá dormindo. Legal. voltou pra thread 0, teve a troca de contexto, ela volta a rodar e chama post bem aqui. O que o post faz? Ele aumenta o valor pra 0 e acorda a thread que tava esperando. Ó, pode ver, ela tava dormindo aqui e aqui ela acordou. Beleza. Deu uma troca de contexto, aí sim, ele volta do sem wait, porque ela foi acordada agora. Assim que ela foi acordada, já fora é meu, gente. Acabou-se. Entra na seção crítica, chama post, e o valor volta a ser 1. Olha que bonito. Olha que bacana. Olha que legal. Não é verdade? Na prática, essa implementação vai funcionar como se fosse um mutex, como se fosse um lock normal. Basta botar o valor 1 no seu semáforo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem usar os semáforos pra fazer ordenação entre threads, ou seja, pra uma thread esperar a outra acontecer. Na prática, como implementar variáveis de condição, né, usando o semáforo. Como usar o semáforo pra ter a mesma semântica de variáveis de condição. Então, até lá.